Agora essa é de choque Senhor Vitinho Bora cabuna PD Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oi Fabinho, Fabinho Vamos na divulgação Vambora, se prepara Você já tá solteiro Então conta que nem nem É uma adoração que se paga e dá lá Um bom TV, fica louca aí Então vem já Então vem já